Rosineide aguarda angustiada a melhora do filho, Carlos Daniel. Ele está internado em estado grave na UTI desse hospital, em Goiânia. O menino teve 90% do corpo queimado ao pular o muro dessa subestação de energia elétrica. O médico falou que todo dia tem que ir lá, todo dia, todo dia. Mãe e pai tem que estar lá dando força para o meu filho, conversando lá, não desesperar. Ela falou que era para eu não desesperar perto dele, para eu conversar com ele, que ele está ouvindo. Lá longe, com sonho, mas ele está ouvindo. A subestação tem placas que alertam sobre o perigo de choques, mas o muro baixo e as pipas presas na afiação chamam a atenção da meninada. Carlos, que só tem 11 anos, não deu atenção às placas de perigo. Ele pulou o muro e foi atrás da pipa. Ao se aproximar da afiação elétrica, levou um choque e desmaiou imediatamente. Durante as férias, soltar pipa é uma das principais diversões de crianças e adolescentes. Mas a brincadeira exige cuidados para evitar acidentes. O movimento de carros e modos é muito grande. Então, às vezes, eles correm atrás de uma pipa, não observam a rua e já podem ter um risco de atropelamento. Não observam a questão de locais próximos ali, que podem cair em buracos, cisternas abertas. O maior perigo é o cerol, a mistura de cola e vidro que deixa a linha afiada para as batalhas no céu. Nem é preciso procurar muito para achar um flagrante. O garoto, de 14 anos, diz que sabe dos riscos. Pode cortar pescoço de motoqueiro, pode cortar fio também, as linhas chilenas. No local onde aconteceu o acidente com Carlos Daniel, tudo continua do mesmo jeito. O muro é baixo, deu 1,60m, foi medido. Guarda não tem. Cerca elétrica também não existe, porque eles dizem que não podem. Então, do jeito que aconteceu com meu filho, pode acontecer com qualquer outro, porque está do mesmo jeito, não mudou nada.